Imagina que você recebeu a seguinte tarefa, digitar esses valores que estão no formato de imagem para o Word ou para o Excel. Poderia ser um trabalho de 2, 3 horas, a não ser que seu chefe tenha mais 30 ou 40 tabelas como essa. É um trabalho humanamente impossível. A gente se pergunta, será que não existe nenhum programa que consiga converter imagem para texto? Existe, existe um programa que é reconhecimento óptico de caracteres e um bem rápido online mesmo. Vai abrir o Google e digitar o CR Online. Vai aparecer uma lista com vários sites, eu vou abrir o primeiro. Esse site usa uma tecnologia de reconhecimento de caracteres e transforma cada caractere em texto editável. Vou selecionar meu arquivo, que no caso pode ser um PDF ou uma imagem. No meu caso é uma planilha de viscosidade. O idioma é o português. E eu vou converter para o Word. Já converteu, está aqui o meu arquivo de saída. E vou baixar para o computador. Baixei, agora eu vou abrir no Word para checar se as informações estão confiáveis. Está aqui o meu arquivo do Word. Vou aplicar a edição. Aquele mesmo arquivo que era uma imagem, agora é texto. Só tem que conferir para checar detalhes. Aqui é 0. Caso o trabalho exija a conversão de muitas folhas, é interessante a aquisição de um programa pago com um PDF micro. Vale lembrar também que o Word também faz essa conversão. Música Música